Fala galera, beleza? Aqui quem fala de beleza com mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo e hoje estamos aqui pra trazer os jutsus confirmados do Sasuke Última Batalha, nova DLC aí do nosso querido Naruto Chiboru Shinobi Striker e hoje eu vou trazer todas as informações pra vocês aí do Sasuke Última Batalha que tá chegando, tá? Então se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece, já deixa o seu like aí embaixo que vai ajudar muito aí o canal e vai ajudar com que o YouTube entregue pra mais e mais gente os vídeos aqui do canal então deixa o seu like aí que vai ajudar muito aqui o canal também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações e ser avisado sempre que houver vídeos novos aqui no canal, assim como esse e ser atualizado sempre que tiver novidades aí do nosso querido Naruto Chiboru Shinobi Striker então já deixa o seu like aí, se inscreve e ativa o sininho também conheça o nosso canal de lives, twitch.tv.dragongb7 link aí na descrição, cola com a gente, vem jogar junto e se divertir lives de terça a sexta, sempre a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília certo? Vambora, vamos falar aí sobre o nosso querido Sasuke Última Batalha que foi confirmado e como eu já tinha previsto antes, ele vai chegar para a classe de defesa sim, Sasuke Última Batalha vai chegar para a minha adorada classe de defesa e ele vai trazer aí pelo menos dois Jutsus que já foram confirmados um é aquela sua defesa do Suzano, que ele fica ali com as costelas do Suzano em volta dele vai ser bem interessante, eu quero ver como é que vai funcionar aí se você vai poder se movimentar enquanto está com aquela defesa ou não se você vai ter que ficar parado num lugar só se ela vai devolver dano no adversário ou não estou bem interessado em ver como é que vai funcionar esse Jutsu o segundo Jutsu eles ainda não mostraram, pelo menos por enquanto, até o momento que eu gravei esse vídeo mas pelo menos a Ultimate confirmaram com uma flecha do Indra que aí vai ser bem legal de utilizar a flecha do Indra, parece que está gigantesca faz ali um círculo bem grande onde vai atingir, parece que ali um círculo tipo do Kirin só que ainda mais maneiro e o Suzano com a flecha do Indra parece gigantesco se você olhar para essa foto, cara muito maneiro mesmo essa Ultimate tem tudo para ser a parte mais ofensiva o Jutsu mais ofensivo da história da classe de defesa no nosso querido Naruto Chuburu Shinobi Striker outra coisa que também eles confirmaram são os trajes que ele vai trazer, as roupas que ele vai trazer ele vai trazer a sua roupa da última batalha aquela roupa do Sasuke toda rasgada também vai trazer a roupa do Sasuke ali do Naruto clássico com aquelas bandagens no braço ali junto com aquela roupa toda preta dele bem maneira, para mim até hoje uma das melhores roupas do Sasuke muito legal vai trazer o cabelo do Ashura que aí também já era meio previsível mas ele também trará uma pintura facial aquela pintura facial da estrela que fica quando ele está com a marca da maldição ativada achei muito maneiro eles trazerem aí essa marca da maldição queria que fosse um Jutsu mas está aí, pelo menos uma pintura facial da marca da maldição a gente vai poder customizar os nossos personagens da maneira que a gente mais gosta eu estou bem curioso para ver qual vai ser o outro Jutsu que o Sasuke Última Batalha vai trazer porque ele só mostrou um Jutsu e uma ultimate e finalmente aí teremos um Sasuke na classe de defesa teremos um Suzano na classe de defesa vai ser muito maneiro ter aí ele aqui para a gente utilizar muito maneiro mesmo deixa nos comentários para mim o que você achou do Sasuke Última Batalha como classe de defesa o que você achou dos Jutsus que eles mostraram das recompensas que ele vai trazer que vai ser muito, muito maneiro mesmo de ver esse personagem aqui no game eu estou bem ansioso se eu tivesse que chutar eu creio que ele deve chegar lá por volta aí do dia 25 quando acabar essa ranking eu acho que ele deve chegar no dia 25 aí para a gente poder jogar pelo menos com o mestre e no dia 26 a gente já poder jogar com todos esses itens para o nosso próprio personagem vai ser bem interessante estou bem empolgado não se esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e ser avisado sempre que tiver atualizações novas como essa todas as novidades do Sasuke Última Batalha eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá? então se inscreve e ativa o sininho e conheça o nosso canal de lives twitch.tv barra dragon gb7 link na descrição aí vem jogar junto e se divertir é isso meus brothers valeu falou e até mais e até mais e até mais